Aê, finalmente! Coloquei o meu primeiro ovo! É, escolhi esse lugar aqui porque eu estou mais deserto. Sei que lá naquela caverna onde tem vários ninhos... O que é isso aqui? Ah tá, naquela caverna onde tem vários ninhos, tem vários ovos, sei lá, pode confundir os ovos lá e algumas criaturas podem querer roubar meu ovo. Vou sair daqui, pegar no bico. Prontinho! Opa! Olha, tem outro ovo aqui! Oi, ovinho! Ovinho, você quer vir? Então, ah, não pode. Oi, tudo bem? Você quer ser adotado? Sinto muito por você, se você quiser ser adotado, venha comigo. Eu agora vou tentar encontrar uma casa aqui pra eu poder abrigar o meu ovinho, isso mesmo. Estou muito feliz que é o meu primeiro ovo! Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui uma casa pra eu poder colocar o ovinho... Pera aí, estou vendo um negócio ali... É, deixa eu ver se aqui é seguro pra eu colocar o ovinho do meu filhotinho... Opa! Haha! Achei um puleiro aqui! Vai ser aqui mesmo! Prontinho, filhote! Aê! Fica aí, viu? Não vou deixar ninguém se aproximar do puleiro. Opa, tem até uma fogueirinha aqui... É, eu acho que vai ser por aqui mesmo, vai ser difícil... Opa! Tem um rato bem ali. Ai, meu Deus do céu, que nojo! Mas não tem problema. Eu vou ficar por aqui, por perto... Cadê aquele ovinho que estava por aqui? Cadê? Cadê aquele ovinho que estava por aqui? Parece que sumiu. É, se tem ovo por perto, é sinal de que tem mais criaturas por aqui. Haha! Não vou deixar mesmo... Ai, deixa eu pegar aqui essa minhoquinha e vou dar para o meu filhote. Isso mesmo, vou dar para o meu filhote, porque logo, logo ele vai chocar, vai nascer. E aí é que eu tenho que ter mais cuidado. Quando ele nascer, eu vou deixar sair daqui com ele, vou pra outro lugar. Então, agora, que ele tem comida ali do lado, ele vai nascer e vai comer comigo. Enquanto isso, vou explorar melhor este local. Opa! Tem comida ali em cima também. Banana. Tem alguns antigos. Olha, tem um caldeirão bem aqui. Ossos! Ai, meu Deus do céu! Tem um baú aqui que não abre. Mas quem morava aqui neste local? Meu Deus do céu! Meu Deus! Olha para isso! Tem outro lugar aqui. Nossa, uma vassoura. Parece que tinha bruxas por aqui que fazia feitiço. Ai, eu preciso tirar o meu filhote daqui. Tenho medo de acontecer alguma coisa. Ai, meu Deus. Ai! Olha para isso. O que será que tem aqui dentro? Um rato bem ali do outro lado. Ai, esse lugar me arrepia. Preciso que o meu filhote nasça logo para a gente poder sair daqui. Mamãe, anoiteceu. Temos que ter cuidado. Este lugar é perigoso. Essa floresta é perigosa. Precisamos ir para outro lugar, mamãe. Eu confesso que eu estou com muito medo. Muito medo mesmo. Vamos sair daqui, mamãe. Vamos sair daqui. Ai, ai. Eu nasci. Mamãe, você não está pensando em ir naquela casa lá na frente, não é não? Não, mãe. Por favor, não faça isso. Por favor, mamãe. Meu Deus do céu. É muito perigoso. Muito perigoso. É, não sei não, cara. Mamãe, a gente pode virar comida daquelas aves que tem ali na frente. Filhote, você precisa entender que você é bem pequeno para tentar decidir as coisas. A mamãe e galinha aqui sou eu, então venha cá. Venha. Porque agora vamos tentar encontrar uma casa. Não tem para onde correr. Estamos no meio da floresta. Temos que encontrar um lugar seguro para poder ir. Eu tenho certeza que eles vão nos aceitar. Se tiver aves muito poderosas, muito... Não, não tem ninguém. Peraí, tem, tem, deixa eu ver. Eita, tem alguma ave ali dormindo. Ai, ai, meu Deus. Nossa, olha o tamanho dessa ave, cara. É membro, parece. Ai, deixa eu tentar. Não, aqui não. Meu Deus, eu vou dar a volta por lá. Tem um dormindo aqui. Vou falar um pouco baixo. Nossa, cara. Meu Deus do céu. Filhotinho, não precisa se desesperar. Porque eu tenho certeza que eles vão nos aceitar aqui numa boa. Ai, não tem outra casa por aqui, não. É, filhote. Eu acho que não dá para a gente ficar aqui, não. Opa, consegui encontrar um lugarzinho aqui para a gente poder passar a noite, filhote. Pronto. Ai, eu acho que aqui... Eita, eita. Olha lá, olha lá. Eles estão saindo. A Fênix. Meu Deus. Eles não viram a gente aqui. Eles estavam fazendo alguma reunião lá dentro daquela casa. E eu não consegui encontrar a porta de entrada. Que estranho. Eles estão saindo. Vamos ver se eu tenho a oportunidade de entrar lá dentro. Meu Deus. Eu sou apenas uma galinha inútil. Uma boba. Não tenho um força suficiente. Estou aqui com o meu filhotinho. Ai, meu Deus. Vou tentar entrar aqui sem eles perceberem. Ai, isso. Deixa eu fechar essa porta aqui. Meu Deus. Feche essa porta. Fechar. Pronto. Ai, fechei. Ai. Nossa, agora eu só preciso falar um pouco baixo. Não tem um rato bem ali me olhando. Eles não podem ver. Eita, cara. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Corre, corre. Vamos tentar nos esconder aqui. Tem alguma cama. Eu vou ficar aqui dentro. E vou fechar. Meu Deus do céu. Ai, isso. Agora eu vou fechar pra eu me esconder. Vamos ficar aqui dentro, filhote. Porque aqui estamos mais seguros. Logo, logo vai amanhecer. E a gente vai pra outro lugar. Essas criaturas, como a Fênix, são aves muito mais. De poste mais alto. São mais fortes. E se eles me pegarem, podem acabar matando eu e você. E eu não quero que isso aconteça, né? Então vamos aguardar aqui. Meu Deus. Deixa eu ver. Se não tem sinal de ninguém por aqui. Não, não, sua Fênix. Você não pode me colocar pra fora. Me deixa entrar, por favor. Saia já daqui. Sua galinha. Vai cantar esse cococó bem longe daqui. Não faça isso. Eu não tenho onde deixar o meu filhote. Por favor. Essa casa é grande. Cabe todo mundo aí. Por favor, não faça isso. Não posso passar a noite na floresta. É muito perigoso. Se fosse eu sozinha, poderia até deixar. Eu não ligava. Mas o meu filhotinho é bem pequenininho ainda. Ele precisa de um lugar pra dormir. Filhote, fomos expulsos da casa. A Fênix quase nos matou. Ai, meu Deus. Ei, não vai pra lá não. Você pode acabar. Isso mesmo. Oi, tudo bem? Não vai pra lá não. É muito perigoso. Tem uma Fênix colocando todos pra fora. Esse aí é corajoso, viu? Pode acabar morrendo. É, filhote. Não temos mais nada a fazer. Vamos ter que passar a noite aqui mesmo. Ai, tem um lugar aqui. Tem um lugar aqui. Eu acho que vamos ficar por aqui. Ai, é água. Corre, cuidado. É, filhote. Não temos pra onde ir. Vamos ter que passar a noite aqui mesmo. É muito perigoso. A Fênix colocou pra fora. E não temos pra onde dormir. Lá era bem mais seguro. Mas enfim. Não temos mais nada a fazer. Vamos aguardar amanhecer. E logo, logo. Eu prometo que eu vou pegar comida pra você, filhote. Eu acho que tem algumas minhoquinhas por aqui. Mas como está escuro. Eu não consigo enxergar nada. Mamãe. Eu já cheguei a minha fase adulta. Eu agora preciso ir embora. Eu preciso viver a minha vida. Construir a minha família. Eu já me perdi tempo demais por aqui, mãe. Eu vou me teletransportar. Vou pra outro lugar e vou ser feliz. Mãe. Você precisa também viver a sua vida. Você já está quase velha. É melhor. Eu vou embora, mãe. Não, filho. Por favor, filha. Não vá embora. Eu vivi esse tempo todo com você. Dediquei a minha vida a você. Por favor. Não vá. Não me deixe sozinha. Eu não quero viver sozinha. Eu te amo. Por favor, filha. Eu sei que você precisa viver a sua vida. Encontrar um galo pra poder ter filhotinhos, pintinhos. Mas me leva com você. Não, mãe. Chega. Para, mãe. Eu preciso viver a minha vida sozinha. Você é capaz de viver sozinha, viu? Então, adeus, mãe. Adeus. Minha filha sumiu. Filha, pra onde você foi? Ai, meu Deus. Eu não acredito. Eu estou sozinha. Minha filha cresceu. Passou tanto tempo. E agora eu sou uma galinha gagá. Uma velha sozinha. Sem ninguém. Preciso tentar, pelo menos, encontrar um galo pra me fazer companhia. Será que é possível? Tô velha já. Será que eu vou conseguir encontrar um galo bonito que goste de mim? Que se apaixone por mim? Ai, eu espero que sim. Ai, meu Deus. É muito difícil ficar sozinha. E se vocês aí de casa gostam dessa galinha que cuidou muito bem da sua filhotinha, no final das contas, foi abandonada por ela? Se vocês querem que ela encontre um namorado, galo, deixa o like para o segundo episódio aqui no Fiat Family, no Roblox. Ativa o sininho e se inscreva aqui no canal Mundo dos Dinossauros. Espero que tenham gostado. Até as próximas. E beijos!